Abertura E quando sair vamo quebrar esse baitero Abertura Essa cadeira vai a casa de vocês, cara Caralho, amor Mas onde não fica, moleque Eu to te falando, eu quero largar tudo Fazer igual vocês, vou ser ilegal e foda-se Mano, pra que documento? Pra que documento? Eu quero ir me naus Pra que documento, velho Five guys, five fucking guys Pitch Caralho Vai se foder, eu quero time fellow Agora, paulo Tá de sacanagem Que lugar, mano Que lugar, maconha o tempo inteiro Eu nunca sei como ia falar, galera Pera um pouco Caralho, você viu o policial Tá fumando, tá fumando Ele aí, ele aí, bicho Caralho, tem placa na rua Tem placa na rua, cara Tá dirigindo placa, compre droga Se drogue aqui Se drogue agora, se drogue já Aqui embaixo, se drogue Eu não to acostumado, mano Eu fui comprar, eu fui Eu fui Como é que eu sou maconheiro? Eu sou turista Como é que funciona a cultura local? Caralho, fui comprar, mano A loja é mais linda do que qualquer loja no Brasil Entra na Zara no Brasil Ó, de maconha aqui Dá um pau Caralho, mano Eu fui entrar pra comprar de maconha Eu não to acostumado Pra mim é ilegal Ah, ilegal Pra mim é ilegal Os caras assim, ó A loja é aqui Eu entrei assim na loja Não, vamos comprar Vamos comprar, let's buy Let's buy, gente Caralho, muito bora, mano Muito bora, velho Cara, tu entra na loja O cara vem com a porta de uma lanterna Um negócio assim Look this, look this shit, velho Look this real weight, man Aí ele começa a falar Isso aqui é 20% criatividade 30% pra você dormir 40% pra você ficar alegre Caralho, que cientista é esse? Que funou tanto e conseguiu escrever essas informações Caralho E você fuma? Eu fumei todas Eu to aqui pra experimentar, pessoal É tudo mentira 80% criatividade 20% Todas te deixam 100% retardar Entendeu? Isso é verdade Todas vocês saem de lá Imenau, Imenau Imenau Caralho Mano, eu vou me mudar pra cá Eu quero que ele se foda, mano Eu vou me mudar pra cá Eu vou me mudar pra cá Eu perguntei O que que um brasileiro precisa saber Pra morar aqui? Eu não sei falar inglês Eu não sei falar inglês Eu não sei falar inglês O que que o brasileiro precisa saber? É hello? What's your name? Qual que é a palavra? Let's meet you? O cara falou que você precisa... Três palavras A primeira é... DoorDash Anota essa, você vai precisar Anota essa, velho Você vai precisar Anota essa, velho Você vai precisar Anota essa, vai ser mais importante do que qualquer ID F*** F*** E... Alguma outra Alguma outra Emenda do Nordeste Cara, tem gente com fome por tua causa, velho Vai! As pessoas estão... Cadê minha comida? Outra palavra Ross Dress for last Caralho, tô de mal Caralho, mano Tem muito mendigo aqui Tem muito mendigo aqui Os mendigos vão na rosa e falam Gente, pode ficar com o troco Três dólares? Um casaco? Não! Você não vai ali, cara Não, não mendigo pra caralho aqui É muito pica, mano Não, não vou pra América Hollywood Quem aqui mora Quem aqui mora em Hollywood? Quem aqui mora fora da área de Hollywood? Dá um grito Sem por cento Sem por cento Ninguém mora nessa bosta aqui, mano Ninguém Tu mora aqui? Tu é mendigo aqui Aí é mora, é fai Eu moro também, ó Tô morando Me mudei, hein Me mudei Living the dream Caralho Tem muito... Hoje a gente passou por um mendigo Na frente do madame Tussaud Não é que... Era na... No teto Era na frente do madame Tussaud O malu tava deitado Eu juro que começou a mijar Olhando pra gente, assim Eu... Já fica aqui Muito mendigo Não é um mendigo brasileiro Cara, os mendigos daqui Parece que são ator de filme também, cara O que é o mendigo, caralho? É o Thor De como... Na barraca do Gugu Cagando, assim Caralho, o Thor tá mal, mano É... Eu tô te falando Johnny Depp, caralho Minha mulher levou tudo Eu tive que vir pra rua E... Os caras são muito ator O mendigo com uma puta cara Parece que o Vingadores Cracolândia Entendi Vai lançar, hein Ele vem com... O poder dele Come já em você Quando você passar na calçada Os mendigos aqui são muito lindos Eu tô te falando A mulher já tá andando por os mendigos no Brasil Se vir atacar o surubão na perda da morte Ninguém segura Caralho, o show desse mendigo A Bruna Louise deu pra quatro mendigos De outro pra hoje É... Ela não é um homem Muito foda, mano Que lugar Que lugar, mano E é... A gente tá todo mundo Tá todo mundo empolgado Porque viajar pra fora é muito foda Vocês já tão na fase de que Não é tão legal É... Caralho, viajar pra fora é muito foda Qualquer viajo pra fora Esses tempos Eu viajei com a minha mulher Eu nem fui pra cá pro Estados Unidos, eu fui pra Costa Rica. Qualquer lugar é fora, qualquer lugar é pílpico. Mas quando você viaja pra um lugar que a língua é espanhola, é legal, você sabe que você saiu do país, mas parece que não foi muito novo. Você não se sente realmente internacional. Você chega no cara e vê o cara que eu falei Hey, mas what the fuck é o passaporte, man? Aí você chega lá e o cara, quando eu tentando o passaporte, eu não tenho amiga, roda, cara. Mira, mira, deixa teu ver teu passaporte, assim. Vai numa comentação? Ah, vai se fuder, velho. Tá entendendo? Você sabe que você mudou. Parece que você mudou de TV, mas foi pro SBT. E chegou no Discovery Home Health. Eu vim pra cá, eu quero what the fuck é o passaporte, man? We're the fucking team, man. E eu, mano, eu tava grande porque eu não vim como turista, eu vim como estrela da Netflix. Não é que eu realmente seja uma estrela da Netflix. Vocês viram, ninguém ganhou pra tá aqui. A Netflix nem sabe quem eu sou. Meu show tá no Globoplay. Você viu que eu sou tão irrelevante que a Netflix sabe que eu tô no Globoplay e falava, foda-se, ninguém sabe o que é isso. Meu trabalho não é se meter e falar, vai pra Globoplay, palma o seu cubo, e ninguém se importa. Eu cheguei, eu cheguei lá na minha polícia, querendo botar a mão de cara abaixo, e eu cheguei lá na minha polícia. E aí,中-me, eu não vou ficar, foda-se, foda-se... e aí, na minha polícia, eu não vou ficar, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Porque eu não sei falar inglês, mas todas as minhas referências de comédia, normalmente comediantes pretos, entende? E rapos. Então eu não sei falar Nice to meet you Qualquer loja How much is the fucking boker bitch? Tell me this fucking bitch How much is the fucking boker, motherfucker? You know, bitch, it's on my wrist, bitch I'm the fucking friend of another bitch Now, baby, now, baby Now, baby, now, baby Now, baby, now, baby Now, baby, now, baby Caralho, hoje nós vamos pra festa do Chris Brown Eu sei que é um bravo Foda, mano, vocês estão vivendo um sonho mesmo Muito foda estar aqui, mano, muito pica mesmo De verdade, eu fico Obrigado, querido Faz o que aqui, velho? Mora onde? Sumiu agora Você é pica, qual é seu nome? Ali Vai em cima, vai em cima Ih, legal, tá? Ele cospe, cospe pra gente ver Tô brincando, tô brincando Trabalha no que, velho? Estuda Estuda Ninguém acreditou no teu estudo, velho O que você tá estudando? Como conseguir baixar o Nordeste? Eu faço tutorial, tô estudando sempre Foda Estudando meu tal, filha da puta Você acha que alguém estudou essa merda, mano? O presidente já que era o Trump O que você tá estudando é o Trumpfone, né? Você, mano... Vocês estão pensando, vocês estão morando aqui, entendeu? O que é que acontece? Vocês estão num país realmente que tem importância global, mundial E, não sei se vocês viram, tá rolando uma Terceira Guerra aí Entendi Eu não sei como é que funciona Mas tem chance de vocês terem que lutar pela América Que eu vejo Eu não sei como é que é A Hermes, ah, ah, é do Nordeste? Entrega lá Entrega lá Entrega lá Esse rifle, não na Rússia Oh, shit Oh, fuck Cadê o troco, amiga? What the shit, man? What the fuck is weak, bitch? Caralho, eu quero falar... Aí, ó, deixa eu falar um negócio O dono aqui é o Jamie Massada, mano Ele é americano Não tá entendendo nada do que vocês acham o que a gente tá falando aqui Entendeu? Então, por exemplo, eu queria falar uma piada em inglês pra vocês E vocês riem no final Pra ele achar que eu sou bom em inglês e falar Tem como combinar isso com vocês Uma piada tranquila Mas tá bom, maneiro, maneiro Porque esse cara me conhece Isso aqui é merda Isso aqui não lembra de mim, graças a Deus Os quatro anos atrás eu fiz o concurso do Netflix Na Finlândia, nada a ver A única regra era Clean material Clean material Clean material Clean material Eu não sei que porra é... Clean... Eu achei que era alguma coisa a ver com o clima Você não vai entender clima e exterior Aí tava na Finlândia Mano, deve ser frio Aí... Clean material... Clean material é... É... Material limpo Você não pode falar putaria Veja bem Todas as minhas piadas tinham palavrão Minha primeira piada era assim... Hey motherfucker! Suck my ass, bitches! Aí falava assim... Sorry, I learned English from hackers Essa foi a minha primeira piada Esse cara me viu Ele fez assim, ó... Ele marcou meu nome na frente Ontem a gente conheceu ele Falou... Você já conhece o Murilo, né? Eu falei... No, never... Never see this guy Ele tá ali, ó... Let's pretend to never have time Love you, my Sarah Ele é careca! Tô brincando, tô brincando Zuleira... Zuleira piada de um careca E o Smith entra aqui e dá um tapa na minha cara Você falou a lobisca A lobisca E a lobisca Vai te foder, mano O Smith... Mano, eu não sei aqui No e o Smith no Brasil Todo mundo ficou do lado do Smith O Smith tem um tapa na cara do granto Falou... 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 Júlio, tô muito emocionante você ver um atentado ao vivo. Ai, de pertinho, era cultura americana. Próximo passeio, mestre na Nova York. Show that story, brincadeira. Sorry, bitches. Tem uma risada pica. À vez é um cachorro, a gente... Ah, é turete? É mentira. Não, tu é mesmo. Tu topa no final do show subir fazendo um turetezinho pra nós? Como se fosse uma apresentação artística. Tu topa fazer essa... Tu tem um papel aí? Caralho, moleque! Caralho, ele tem a carteirinha de turete! Puta que pariu, moleque! Tu tá de sacanagem! Caralho, é melhor que RG! Muito melhor essa merda serve pra alguma coisa. Por exemplo, tu tá no caixa, alguém fala... Ah, não, não tem mais pão. Tu fala... Sua puta vai se fuder! Aí ela chama a polícia, tu... Ei! Caralho, muito fico, moleque! Caralho, eu não sei se ele tá zoando ou não. Eu tô falando com ele, ele tá assim, ó... Não tá, né? Caralho, muito fico! Qual é teu nome, velho? Pedro? Pedro, cara, eu te adoro, Pedro! Puta que pariu! Quê? Não dá gatilho? Ah, se eu fizer, tu fica... Tu faz mais? Caralho, tu é Turete ou tem um TikTok? Ah, não, é um Turete. Olha o meu Turete, ó. Olha o meu Turete, ó. Sou viciado em ganhar likes. Ei, para de rir, caralho! O que foi isso? Você fala... Ah, aquele ali tá funcionando. Pega esse que tá ruim ainda. Brincadeira. Caralho, é um Turete... Parece que ele tá caindo de uma... Brincadeira. Eu tô cansado, velho. Que show é esse, velho? Cansa de ser deficiente. Eu não sei se tá falando de mim ou de ti agora. Dos dois. Esse bicho é pica, até é foda, velho. Adorei esse cara, velho. Ai, meu Deus. Você já se livrou de alguma assim, pô? Com a carteirinha? Tu já usou isso a teu favor? Às vezes. Chegando uma mina, né? Se ela... Quer ficar comigo? Não. Era Turete, pô. Não queria, não. Tu é doido? Até ferro pra caralho. Vai te fuder. Bafuda, bafuda. Você me chamou de bafuda? Turete, cara. Muito foda, velho. Ô, velho. Tu consegue imprimir uma dessa pra mim? Como é que é? Eu quero uma. Sério mesmo. Eu quero mesmo. Tu é doido? Caralho, vai me ajudar muito. Murilo, isso aqui. Foi stand-up ou Turete? Quando você fala de ciclistas, era Turete. Eu ando de bike sempre, mas eu tenho muito Turete. Eu quero uma dessa, velho. Vamos lá. Vamos voltar. Eu nem lembro onde é que eu tava. Fazendo teatro. Ah, sim. Era aquela parte da peça que eu fazia assim. Muito brinquedo. Não, desmurra. Escuta, escuta dela. Aí é sacanagem. Não, vamos, 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 vamos. Posso jogar um lençol em ti pra eu parar de te olhar? Aí vai ficar só um lençol. Tô brincando. Tô brincando. Caralho, tu tá puto comigo ou tu tá chame do tranquilo? Eu não sei, né? O cara tá assim. É Turete também. Ele tá puto. Só Turete, ó. Depois, um puta de um processo. Olha, ó. Quê? Doutor Ricardo? Filha da puta, já tenho até um advogado. Eu entendi. Tem um esquema. Tu vem num show de comédia, senta na primeira fila. Obriga a gente a falar de ti. Fica sorrindo com Turete. Depois é uma vara do meu cule. E essa risada aí é deficiência também, ué? Ou é só cachaça aqui? Fudeu, meu velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pelo amor de Deus, velho. Abre um canal na Twitch, mano. Por favor. Beleza, vamos lá. Vou tentar explicar aonde eu tava. Eu tava falando sobre eu tentar ser um ator sério. Mas ninguém deixava, porque eu tinha Turete. Não era Turete. Na verdade, me falaram. Por que? Por que que quando eu faço a mesma... Por que que quando eu faço o mesmo movimento? Oh, repressão. Por que? Por que? As pessoas riem da minha cara. Não entende? Fazia a mesma peça. Todo mundo ria. Por que que vocês tão rindo? E me falaram, Murilo, porque você é todo feio e torto. Então, quando você faz a mesma coisa, pra gente é engraçado. Entendi. E aí, eu percebi que pra eu fazer comédia, eu não precisava nem querer. Bastava eu ficar parado. Não entendi. Porque o rosto já fornecia o humor necessário. E aí, mais um problema na minha vida. Feiura. E aí, foi, eu acho que... Que foi... Aqui, o que eu falei? Sobre se acostumar com o problema. Entendeu? A última história que eu quero contar é sobre o meu primeiro beijo. É uma história bem constrangedora. Tá legal? Mas eu acho que faz... É importante... Eu vou ignorar, mas eu vou... O cara deu um latido de pincher do nada aqui. Aí, aí eu... Tá foda. Não, não, não. Por favor, não faz isso não. Então, se tu quiser sentar aqui, ó... O show vai melhorar pra caralho. A gente pode viajar em turnê, velho. Eu faço piada, tu faz... Os caras tão segurando ele, velho. Ah, é uma massagem de relaxa? Ou piora? É, se eu ficar falando contigo, deixa mais ansioso e piora? Tu tá feliz pra caralho? Ah, me dá um abraço, cara. Porra, velho. Obrigado, cara. Que legal, velho. Maneiro, mano. Que legal, velho. Caralho. Ele me abraçou aí no meu ouvidinho e falou... Obrigado. Como é que é isso? Tu tem isso desde criança ou tu... Teve algum momento que... Tu desenvolveu? Tu desenvolveu quando? Desde os 13. 13? E aí foi piorando ou foi melhorando? Piorou. Piorou. Tá no caminho. Mas como existe um tratamento pra tu conseguir controlar? Existe. E tu faz? Faz. E tá piorando. Que tal parar com o tratamento? Envolve maconha só. Envolve maconha? O tratamento envolve maconha? Mais um motivo pra se ter turante. Doutor, eu juro. Doutor, eu juro. Me ajuda. Começa a morder o braço do doutor. Rega maconha, 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 vai. Sai do consultório. Só não dá muito certo ter turante com o traficante. Vai fazer essa brincadeira. Se o traficante vim comprar... Brrrr, maconha aqui. Porra é essa, moleque? Brrrr, brrrr, brrrr. Pá. Era turante. Tá aqui, pariu. Cara, eu tô filmando esse show. Tu permite que eu use isso no YouTube? Pode postar? Tá, eu não confio na tua palavra. Juro pra você. Não sei, pode postar. Às vezes no Turete significa. Aí eu te processo. Tu poderia subir aqui e falar isso... Olhando pra câmera? Suave? Palmas para Paulo, pessoal. Caralho, tu ainda tem o estilo do Blink-182, mano. Charlie Brown. Fanda de skate? Andava. Andava. Andava, pô. Ih, ih, ih. Tá bom. Ué, tu dá o bagulho na minha mão, pô. Eu não dei não, filha da puta. Foi, diga, então. Quê? Meu pau, tomou. Isso foi Turete ou foi zoeira? Turete. Meu pau, cara. E tua mãe que é uma quenga? Deve ser. Cara, não tem como ganhar ele. É, 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 é. Tá. Tu por que parou de andar de skate? Por causa do Turete ou não? Não. Nunca... Tá bom, só olha pra câmera e fala assim, Murilo. Olha o que dá, eu não enxergo, pô. Eu sou miope. Porra, vai se fuder. Aí é foda, velho. Bora só... Existe processo contra a miopiofobia. Olha que a gangue da pai vai em cima do senhor, parça. Que gangue? A da pai. A gangue da pai. É? Eu gostaria de completar essa piada, mas eu acho melhor não. Se tu tiver um complemento, fique à vontade, você tem lugar de fala. Não, não. Só fala assim, é, Murilo, você pode usar esse vídeo, que eu não vou te processar, e no final tu faz, Hum, hum. Ah, quando eu não põe, hum, hum, hum. Fala aí, fala aí, autoriza, autoriza. Pode postar o vídeo, eu não vou te processar, não. Já é? Hum, hum. Ah, não. Ah, quando eu peço, tu não põe. Hum, 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 hum. Paulo, pessoal, esse bicho é... Caralho, tudo bem. Obrigado. Obrigado, cara. Caralho, muito foda, muito foda, Paulo, mano. Muito foda, caralho. Tô te falando. Hum, em inglês, é presunto. Se ele for, quando o dia que ele for viajar, que ele for no hotel, hum, hum. Começar a vir presunto sem parar na mesa dele. Não bate no cara, porra. Filha da puta, morde ele. Filha da puta, parece o Felipe Dilon aí, quer zoar. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. É o cara assim, você é Tourette também? Caralho, mano. Eu vou te falar, você se for atrás, na primeira fila, o show tá bem melhor. Muito melhor. Muito melhor. Eu não sei como é que eu faço. Boa, foda-se, eu vou voltar. O que acontece? Eu vou, deixa eu tentar ir pra parte final do show. Eu vou, eu vou, eu vou tentar. Caralho, meio que já acabou. Já acabou até o tempo. Bom, deixa eu tentar terminar. Mano, hoje Itapetininga vai dormir com esse som na mente, mano. Eu tô achando que você é contagioso, meu velho. Juro mesmo, cara. Eu acho que é mais do que Covid, mano. Bom, vamos lá. Bom, deixa eu tentar, pessoal. Deixa eu tentar falar isso pra vocês. Feiura e burrice. Essa foi... Vamos, vamos, concentra, concentra aqui. Finge que tá rolando. Tá de boa, finge que tá de boa. Isso aí fodeu. Aí fodeu, agora... Sabe quando você quer ligar o carro... Agora fodeu, meu velho. Ficou assim, ó. Reto, 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 reto. É, fodeu, fodeu, parou. Ó, ó. Presta atenção, presta atenção. Ó, vem aí, vem aí, vem aí. Fodeu. Esses filhada meus, eu já tô entendendo o que tá acontecendo. Os amigos dele conhecem os tiques. E aí, sabem os gatilhos certos pra... Entendeu? E aí, agora pegaram o pior. E aí fizeram... Filhos da puta, você... Filhos da puta pra caralho. Nossa, que pau no cu, mano. O cara mandou um recu-reco, velho. Eu quero muito fazer aqui pra vocês verem, mas... Eu vou atiçar o gatilho, entende? Tem um monte de gente filmando, olha... Filhos da puta. Não manda isso não, caralho. No grupo da Pai, lá. Vou me foder. Para, 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 para. Para, desgraçada. Quem são essas pessoas? São... É tua família? Amigos. Amigos. Essa desgraçada, ela fica assim, ó. Beto, 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 Beto. Pra nenhum de nós isso faz a diferença. Mano, ele vai começar... Beto, Beto, Beto. Ele começa a bater punheta pro homem invisível, assim, ó. Que pelo jeito se chama Beto. Beto, 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 Beto. E essa desgraçada não para de gritar na orelha dele. Caralho, que amiga do capeta, velho. Jesus amado. E eu vou te falar, cara. Se eu fosse teu amigo, eu faria a mesma coisa. Eu não ia resistir. Só tem filha da puta em Tapetininga, é isso mesmo? Quer uma água? Se tu tem uma água, tu vai jogar água em todo mundo lá. Todo mundo molhado. Dá uma água pra ele. Ai, meu Deus. Caralho, essa foi uma coisa que eu não imaginava. Como seria? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não pode deixar espaço em silêncio. Senão vem um... Surge um golfinho, olha. Caralho, onde é que eu tava? Meu Deus do céu. Vou tentar terminar. É a história do meu primeiro beijo, tá bom? Eu vou tentar contar pra vocês a história do meu primeiro beijo. Já deu um beijinho? Já pegou? E aí, como que tu fez? Foi mais... Não, foda-se. Foda-se. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu. No tweet tu fala a tua. No tweet tu fala a tua. Por favor, não filma mais essa parte, não. Por favor, te peço por favor. Por favor, porque você sabe, o crime sempre vem. É... Vamos ao assunto importante. Vamos ao assunto importante. Chegou a hora da aula. Quem aqui tá preocupado com a guerra? Ninguém. 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 Ninguém tá preocupado com a guerra. Um cachaceiro. Você acha que você é grito de quem tá preocupado com a geopolítica internacional? Quem tá preocupado com a guerra? Cara... Esse aí... O gel o dia inteiro lá no mapa. Porra, mano. O cara mais cachaceiro no Brasil. Caralho, eu tô... Eu tô meio indignado. Eu tô meio impressionado com isso. Ninguém tá meio que tá nem aí pra guerra. Tá esse clima de terceira guerra mundial Ninguém tá nem aí Querem que se foda Ninguém tá preocupado Você fala, e a guerra? E a Ucrânia? Pergunta, e a Jade Picon? Que falsa do caralho, hein? Alguém segura essa menina? Ela faz o que quer Aí o Arthur Aguiar Que surpresa, não foi? Cara, a gente perde um tempo no Big Brother Que é surreal, velho Tem uma guerra acontecendo e a gente tá mais focado na porra do BBB E eu nem sei porquê Nem tá bom, nem tá bom, cara Nem tá bom, ano passado tava maneiro Cara, tinha o filme fumando pra caralho Tinha a Carol com o cabicudando o cu dos outros Tava divertido, tava legal Você tinha um ódio ali, presente o dia inteiro Agora esse Big Brother tá meio ruim, tá meio chato Mas foda-se, a gente assiste o dia inteiro 24 horas, 24 Não tem que hora que tá passando Que hora que vai passar? Liga, tá passando E você dá, a partir do momento que você pagou Você dá um jeito de se divertir com qualquer merda Você liga lá 3 da tarde e tá lá já de picô Comendo um biscoito Olha, olha, olha ela aí Será que ela vai comer outro biscoito depois? Comer, ó Aí você quer se incentivar Você quer se divertir Começa a falar Nossa, essa filha Come biscoito igual uma filha da puta mesmo Olha como ela mastiga Igual uma falsa imunda Você quer se divertir com as paradas Mas não tava tendo muita alegria Não tava tendo O Brasil inteiro começou a reclamar Tá chato Todo mundo começou a reclamar que tava chato Não tem por que engraçado nisso Ah não, tá ruim A gente quer ódio A gente quer briga A gente quer treta A gente quer raiva Tá ruim, tá ruim Aí o Boninho Tava ligado muito O Boninho fica lá Com as telas, né Inventando essa coisa Na hora Ó, ó O que que estão achando? O que que estão gostando? Ele é tipo o O do Jogos Mortais Ele fica com a bicicletinha dele Lá no Projac Assistindo O que que estão achando pra cá? Vamos ver Olha só Tiago Abravanel Tiago Abravanel foi embora Filha da puta Tiago Abravanel foi embora Toma no cu, véi Tiago Abravanel Eu acho que ele era um Agente infiltrado do SBT Pra fazer fuder o livro Silvio Souto falou Olha você Tá lá no BBB E você fica lá cantando Lowroll Agora você pediu pra sair, né Sai, ai, ai Ai, tô com fome Quero sorrir Sei lá que porra Que fome Eu não entendi Quero que se foda Tô brincando, Silvio Eu adoro ele Ele é um herói Mas as pessoas estavam reclamando Tava chato Esse figurado tá chato Falta alegria O Boninho começou a botar fogo Começou a inventar coisas Ah, não sei o que Bota uns outros lá Dá pra ficar inventando coisa lá Faz prova pra brigar Inventa um negócio aqui Tira a comida do mundo Fode a mente deles Fode a mente deles Fode um por um Até que eles ficarem malupos Os caras começaram a ficar irritados Aquela Maria Aí vem aquela Maria Largou a baltada na cabeça da outra Porra, você foi pressionando ela Vai, vai Briga, briga Aí uma hora ela vem Pega o balde e joga na cabeça da outra Ela foi assim Ah Aí o Brasil inteiro Ai, pra mim não Porra, mas você não dava no pedido Não era isso? Não era isso? Se tá calmo, tá ruim Se tem brinco Ai, a gente não gosta Violência física Não dá O que o Brasil quer É violência psicológica A gente não quer machucar o corpo A gente quer foder a alma deles Um band-aid resolve Eu quero psicólogo por seis anos Caralho, mano Ela tava irritada, mano Esquentaram aquela mulher Até ela ficar puta Ela já é irritada Por isso que botaram ela lá Aí você vai Arrubar o balde Caralho, foi muito bom ver aquilo ali Foi muito engraçado, mano Foi muito, eu sei que é triste Mas é engraçado A cara da mulher Que não tomou uma baldada Ela não entendeu porra nenhuma Serviram o close Dava assim Vai, pode jogar água Na cabeça dela E o Daniel Schmidt doeu Ela, o quê? O quê que doeu? Essa água tá pesada, né Caralho, largou a balda dona Na cabeça dela, velho Que porra foi essa, mano Foi uma porrada muito forte, velho Caralho E, 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 e que E que movimento é esse, pá? Pra jogar água, mano Porque é água, é um balde Água, sai facinho de balde Se você fizer assim, ó Já escorrega, né Não é uma maionese Que você tem Não é uma tinta guache Vamos cortar É água, velho Faz assim Deixa eu garantir que essa água É isso aí Aí a Globo Viu a cena Foi analisar Será que bateu? Chama os especialistas Chama o VAR Chama o VAR Ficou bonito Tô assistindo lá Outra câmera Vem de trás Vem de lado Sangrando a orelha da mulher Sangrando a orelha da mulher Oito horas Oito horas Pra decidir Oito horas Depois ele chegou lá Aí tiraram a mina Aí perguntaram pra ela Você bateu? Foram perguntar ainda pra ela Você bateu? Ela não Bati não Não bati não O que que foi isso? Eu juro que ela falou A desculpa foi muito boa Ela falou Não, escorregou Escorregou? Que hora que escorregou da sua mão? Como assim escorregou? Não, acho que foi a hora que eu fiz assim Acho que foi nesse movimento aqui Escorregou da minha mão Não saiu Aí ela saiu Porra Isso é divertido de ver, mano Aí tiraram a mulher do programa Porra A mais irritada A que tava gerando mais entretenimento Tira Não tinha que tirar Fala Você bateu com o balde na cabeça dela? Dá o balde pra outra Três minutos Vamos ver Prava do líder Agora a gente tá vendo uma guerra real Agora Agora é uma guerra real É a da Rússia Com a Ucrânia Só nós Eu e o Cachaceiro que tamo ligado Rússia e Ucrânia Ah, é a potencial Terceira Guerra Mundial Primeiro eu não entendi Como é que é mundial Isso é entre Rússia e Ucrânia Eu vou ensinar pra vocês agora Geopolítica e Verão General Eu tô acompanhando tudo Eu tô me informando Pelo Arroba Choquei Então São fontes sérias Jornalismo Investigativo Tudo que eu trago aqui Tem confiança Confiança Tá legal? Então o que que acontece A Ucrânia Era um pedaço Da União Soviética Acabou a União Soviética Se fudeu toda Ficou só os Cachaceiros malucos lá E perdeu Perdeu a Ucrânia A Ucrânia ficou um pedaço fora aqui Então a Rússia Hoje A Rússia tem vontade de Crescer de volta Make a Rússia great again Entende? Então Então a Rússia quer pegar A Ucrânia Por que que ela quer pegar a Ucrânia? Porque a OTAN Esse é o outro lado A OTAN A OTAN É uma aliança mais militar Entre Estados Unidos É É Pô Um monte de país Eu não sei É Inglaterra França Alemanha Como se fossem Vingadores Da geografia Os Vingadores Eles se unem Tem só uma aranha Sozinho Mas quando ele liga Para o Homem de Ferro Aí vem o Homem de Ferro O francês Não sei falar francês Não sei falar francês Não sei falar francês É Zinedine Zinedine Zidane Mbappé Eu não sei Você questionou a OTAN Entendeu? Eu chamo lá de OTAN Aí A OTAN queria botar base na Ucrânia E aí a Rússia falou Não, tá muito perto É perto da nós É perto de nós Vocês vão botar míssel aqui Vocês vão ficar perto de nós O Putin falou isso Então o Putin Bom, não sei quem está conhecendo o Putin O Putin chegou e falou assim Ele deu um Comunicado de guerra Ele falou Orlov Orlov Roscov Orlov Orlov Roscov Roscov Isminov Isminov Roscov E aí a tradução Se a OTAN botar bomba lá Nós vamos meter o caralho Nós somos bicho solto Nós tomamos vodka de café da manhã Nós vamos entrar com o caralho Não vamos respeitar ninguém Vamos soltar bomba e tudo E o cara perguntou, né? O cara da... Putz, você tem certeza? Absoluto A gente vai responder Então ficou... O mundo já ficou assim, ó Eu aprendi russo Então... O mundo já ficou assim Então ficou a OTAN de um lado Vem, vem Se entrar nós dentro E a Rússia do outro lado Vou entrar se entrar nós dentro também E aí então ficou Aquela tensão, né? A OTAN aqui Vem, vem, vem pra cima E a Rússia falou Vem, vem, vem pra cima E a Ucrânia Calma, galerinha Imagina A Ucrânia era vendo Duas pessoas com balde assim A Ucrânia ficou fodida A Ucrânia não tem condição de lutar Não tem condição de lutar com a Rússia A Rússia, bicho solto Porque o Putin O Putin é louco, mano O Putin é louco Quem conhece o Putin sabe Quem conhece sabe Eu sigo ele no Insta Eu conheço Os Estados Unidos tem um Um exército muito maior Que o da Rússia Da Rússia é foda A dos Estados Unidos é muito maior Por que a Rússia Bota medo? Porque o seu povo É alcoólatra Você conhece a potência De um alcoólatra Em situação de guerra Não dói Você bate, não dói O cara não para Vamos, não para E a tropa vai falando Vai, chega lá Lá, lá, vai Lá tem vodka Vodka Bomba, estoram, blá Vodka, vodka Alô, alô Esminhão Raipiroska Eles vão progredindo Entende? Vão progredindo E agora eles de fato Entraram na Ucrânia Aconteceu Blá Todo mundo achava que não ia acontecer Todo mundo estava A gente estava tranquilo Porra, a gente estava tranquilo Graças a Deus A gente tem um presidente Que a semana passada foi lá Semana passada ele foi lá Pra deixar tudo de boa Bolsonaro pensou Porra, vai ter guerra Deixa eu dar uma conferida Deixa eu lá ver como é que é, porra Ele fez o que pôde Tudo que estava sem alcance Ele fez Levou cloroquina Não deu certo Não deu certo Fez tudo o que pôde Mandou meme Engraçado Tudo Não deu certo E aí O que aconteceu A Rússia De fato Entrou Vocês viram? Vocês viram isso? E o equipamento da Rússia É muito foda mesmo, mano O tanque Entrou com tanque Entrou com bomba Com míssil E o caralho Não é brincadeira O equipamento da Ucrânia Não é brincadeira As bombas dele Não é Porra Bomba fodida Ele faz assim Plim, plim, plim A bomba faz assim Entra dentro do prédio Identifica tua cara Pá Estes É tecnologia de ponta, caralho O tanque de guerra Eu achei que tanque de guerra Era aquele tanque meio lento A referência de tanque de guerra Que eu tenho É a do Bolsonaro Caralho Caralho Eu vi ano passado O tanque de guerra do Bolsonaro É o Fiat Mareia Verde Com uma baladeira Porra Essa é a referência Vocês viram o tanque de guerra da Rússia Caralho É muito O tanque de guerra Faz assim Faz drift O tanque de guerra dele Faz drift Caralho A Veloz e Furiosa A parada Truscitou o carro De um velho Todo mundo viu Isso aí eu vi no arroba Fofoquei Do nada O carro tava assim Aí o tanque viu o carro Passou por cima do carro E o tanque fez assim Deu uma puta girada Voltou Rapidinho E o caralho Deve ter Deve ter matado Um grande soldado Ucraniano Era a porra De um velho Fodido Caralho Mano Que esse russo Tá muito arisco Que risco Esse velho Oferecia Que risco Esse velho Oferecia Pra invasão russa Não, ele vai mandar meme no zap Bata aí Esses velhos são fodas São cheios de grupo Bate nele Plá Truscitou o carro do velho Mano Não sobrou nada Do carro do velho Só o velho Cara Se Jesus Juntar com a Ucrânia Eu não sei Onde eles estavam O carro completamente Fudido E o velho Tranquilar Tô travado aqui Tô travado aqui Chama o seguro Acho que deu PT Caralho, mano A Ucrânia tá Na merda, viu A Ucrânia tá na merda A gente tá falando aqui agora Pra tá piorando lá Na situação, entendeu Enquanto nós tá falando aqui Entende O presidente da Ucrânia Ficou desesperado Ficou desesperado Falou, ei Ei E a OTAN Ligou pra OTAN na hora Lembra que cês falaram? Lembra que cês falaram Que se eles jogassem bomba Cês iam jogar também? Então Jogaram Cês têm Insta aí? E os Estados Unidos Chegou e falou Os Estados Unidos Não deixou barato não Cê tá ligado Os Estados Unidos É o presidente do mundo, né? Não deixou barato não Biden Um velho de 90 anos Cheio de energia Doido pra entrar numa guerra Biden Tudo que ele quer Uma sopinha Acho que ele quer guerra, mano Aí o Biden foi lá Não deixou barato Chegou lá Viu Rússia Vimos Que você entrou com bomba E Quebrou a soberania De um país livre Isso não se faz Você entrou com bombas E Mísseis E tanques Eu tenho uma coisa Pra falar pra você Não curti Vamos parar, tá? Vamos parar Se fizer Olha Ahn Ahn Aí mandou Pro presidente da Ucrânia Olha aí, ó Vai ficar fudido o russo E o cara da Ucrânia Aqui? Só essa merda Que cê vai fazer? Negócio do tanque Cês tinham falado pra mim Tanque Tem como cês mandar tanque? Eles chegaram aqui Com três tanques, ó Tem como cês mandar tanque? Falaram, não, tanque Nosso tanque tá Sem gasolina Mas vou mandar um vídeo foda aí Segura esse Rússia Hum, hum E o pute, mano Tacando um míssel em prédio Cês viram? Pegou no prédio Cês viram esse também? Esse eu vi no Arroba alfinetei Do nada um míssel no prédio Explodiu A beira de um prédio Ficou só um furo assim no prédio Não caiu Ficou só um buraco no prédio E eu fiquei admirado Nossa, que estrutura forte Tem os prédios da rua Fiquei analisando assim A planta do apartamento Interessante esse apartamento Espaçoso Agora tem uma vista grande E a OTAN Só no story O presidente da Ucrânia Viu que ia se foder O presidente da Ucrânia É comediante Caralho Olha essa história É muito boa O presidente da Ucrânia Antes de ser presidente Ele era comediante De televisão Fazia piada E terminou presidente Olha que maluquice Quem que é um comediante Que entrou na política Que... Tiririca Caralho Ele é tipo Tiririca da Ucrânia O Bolsonaro O Bolsonaro Dá pra comparar Que o Bolsonaro Não é comediante profissional Ele é tipo O hobby dele Entende? Ele não faz no teatro Ele faz os stand-up Num lugar mais informal Tipo Na ONU Chega lá Ah Vai lá Esse vídeo do caralho Vamos lá A galera da ONU Ah, ele é zoeira Mas o da Ucrânia Era Era comediante De verdade Real Ele era um comediante Virou um presidente E eu fico muito imaginando Que ele é o Tiririca Pra mim Ele é o Tiririca Então tudo que eu vejo dele Eu imagino que ele é o Tiririca Então eu fico vendo Ele na entrevista Ele fica lá Ele tá todo com a roupinha de guerra Agora Ele tá fudido Ninguém veio Ele chamou a galera Galera É o seguinte Vocês vão ter que ir pra rua E a galera Eu queria ir pra Polônia Queria pegar meu carro E ir pra Polônia Eles falaram Não, pega seu carro Vai pra rua E vamos lutar E a galera Não, que isso Não, vamos lutar Vamos lutar E aí Sempre que eu vejo ele Eu fico imaginando Tiririca Depois da história Olá Olá Cidadãos da Ucrânia Estamos em situação de risco Demarqueceram nidos Senão todos nós vamos morrer Vamos juntar força Pra acabar com esses abestados E ele tá fazendo o que ele pode E ele tá fazendo o que ele pode Ele tem um exército muito menor O cara da Ucrânia Ele começou a falar pro Ministério da Educação E começaram a fazer propagandas na televisão Ensinando os cidadãos a fazer coquetel molotov Olha que maneiro Caralho Imagina isso O Ministério da Educação Tá passando lá E de repente entra a Eliana deles Olá, criançada Hoje nós vamos aprender Como matar um russo filha da puta Você vai precisar Uma garrafa Um paninho Alguns explosivos Mistura tudo Com uma tesoura sem ponta Não vai se machucar E quando você vê um branco cachaceiro Mata ele Mas o meu tio Também é branco cachaceiro E ele é ucraniano Mata os dois Não é hora de Três cuas E a população realmente tá conseguindo Fizeram um monte de coquetel molotov Vem os tanques Eles tacam Explode os tanques E o tanque voltou Os tanques começaram a voltar de Kiev Ainda não conseguiram invadir Kiev Só conseguiram invadir Todas as outras Ao redor de Kiev A crânia tá fodida E eu não sei como é que tá o esquema lá Sei que a Rússia tá Meio que tá voltando atrás Entendeu? A Ucrânia tá conseguindo se segurar Mas já existe muito pouco E recentemente Acho que foi hoje A Rússia já Já apontou a bomba atômica Eba Contar a bomba atômica Falar Tá meio difícil Vocês tão jogando muita garrafinha Né? Né? Essas garrafinhas tão dando trabalho Nós temos uma garrafona aqui E aí? Já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte Igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição Temos um aulão para você Que quer começar um canal de cortes E faturar muito aqui na internet Também teremos planilhas que irão te ajudar Na hora de organizar a produção do seu canal Tá esperando o quê? Tá esperando o quê?